O que é isso? O que é isso? Que bom, eu já sabia que não é o meu lugar Estou com saudades, eu vou pra Jerusalém Do céu, veio a vida que o Senhor plantou em mim E fez alma vivente e eu trouxe a terra aqui Com gosto de saudades, é claro eu nasci de Deus Aí, me dá uma vontade de te ter mais uma vez O mundo que criaste agora em guerra Se desfez, o trem tá complicado Eu tô tentando me segurar E aí, eu lembro da promessa que um dia ele fez Que subiria ao céu, mas que viria outra vez E que por mim sofreu pra preparar o lugar Ai, que saudade me deu Ai, que saudade que me deu do céu Ai, que saudade de Deus Ai, que saudade que me deu da cruz Ai, que saudade de Jesus Vou morar no céu Ai, que saudade de Deus Tum, 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 tum Bateu Ai, que saudade que me deu da cruz Ai, que saudade de Jesus Vou morar no céu Aí, me dá uma vontade de te ter mais uma vez O mundo que criaste agora em guerra Se desfez O trem tá complicado Eu tô tentando me segurar E aí, eu lembro da promessa que um dia ele fez Que subiria ao céu, mas que viria outra vez E que por mim sofreu pra preparar o lugar Ai, que saudade me deu Ai, que saudade que me deu do céu Ai, que saudade de Deus Tum, 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 bateu Ai, que saudade que me deu da cruz Ai, que saudade de Jesus Vou morar no céu Vou morar no céu Ai, que saudade que me deu do céu Ai, que saudade de Deus Tum, 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 bateu Ai, que saudade que me deu da cruz Ai, que saudade de Jesus Vou morar no céu Tum, 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 tum Ai, que saudade que me deu do céu Obrigado.